Que bom. No nosso portal T5 tem destaque da informação para esse feriado do dia de finados com programação não só de João Pessoa, mas da região metropolitana. Então a reportagem traz aí todos os horários das celebrações, também tem dicas de segurança para você que vai aí fazer alguma visita em algum cemitério da capital. E reforçando que no caso aqui da reportagem, isso está na tela cheia, tem aí João Pessoa, tem Cabedelo, está vendo? Baie, tudo bem direitinho para você se programar. Parabéns aí para a equipe do portal que trouxe essa excelente informação de serviço. Estou destacando para você na tela, mas se você quiser já acessar direto, está vendo esse códigozinho aí, QR Code? Aponta a câmera do seu celular que você já vai direto para o portal T5 e aí você vai ter toda a programação aqui da programação religiosa, não só de João Pessoa, mas da região metropolitana. Tá bom? Para você viver esse dia de finados aí, reviver esse dia de finados mais uma vez depois da pandemia. A gente agora está podendo viver presencialmente nesse momento. Está lá no portal T5, viu?